Música Fala galerinha do canal Zubanerde Galera, estamos trazendo para vocês A Raide, a queda do rei Nível 390 de luz O desafio do sacerdote pédico, galera Então curte aí o jeito que o nosso esquadrão fez Rápido e eficiente, fácil e rápido E não gastem apenas 2 segundos de sua vida, galera E se inscrevam no nosso canal E deixem aquele joinha ou aquele like Para a gente, beleza galerinha? Vamos estabelecer uma meta para este vídeo 50 likes Legal galera, conto com o apoio de todos vocês Zubanerde vai ficando por aqui Zubanerde deseja uma feliz Páscoa Para todas as famílias do mundo do Brasil Para todos os guardiões Beijo no coração Fica todo mundo com Deus Ótimo feriado para todo mundo Zubanerde está indo por aqui Zubanerde foi galera Porque Zubanerde fala demais Beijo no coração Fui galera O H+, significa 3G E o outro E quando aparece o 4 Quer dizer que está em 4G É que você está para vibrar Só vou colocar o somzinho aqui que sobe Vem Vem Vou botar no somzinho Aí pronto aí Vai se me, quer ver? Está para tocar agora Ah rapaz, não sei 3G que eu estou com ele Vou para a cidade No museu Eu não preciso usar Tá funcionando Vai testar Não, estou vendo o H+, Tem 3G que eu não apareço O senhor desativa as coisas Sem que é Sei lá rapaz De verdade Como está funcionando Quem está pegando lá em cima Mas ativa o Wi-Fi agora Para poder usar o Wi-Fi aqui de cá Para não gastar seu plano A gente vai usar na rua A gente está vivo aí Bruno É o Bruno Cyber lá em cima Que está pegando Bruno, está ouvindo o Bruno? Eu, eu, estou Pera, está falando com você lá Você que está pegando o Bruno? Eu 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 É, pode ser, pode falar em A se que eu vou lá, pode falar pra mim. Beleza. Pode falar que eu vou. Qual que vocês estão deixando a vida? O doleiro. Oh, bruxa, morre, filho. Na hora, já, já. Porra. Vida amarela. Porra, eu tenho... O direito tá morto, a gente tá pegando munição. Tem a porta aí, cuidado. Vai lá no grid, lá da tua lado. Ai, cê me empurrou. Puta, que pariu. Sobe lá no grid, lá da tua lado. Fica de boca. Aqui vai pronto, só falar, hein, galera. Aqui a direita tá pronto. Só falar. Vamos matar. Se conhece. Bruno. Bruno. Meio aí, Bruno. Peguei, pode vir, gente. Ele vai me matar. Se não tirar a atenção dele, ele vai me matar. Tá bom, é isso aí, galera. Tá ótimo. Contagem aí. Tem ainda, calma. Tá bom. Deixei até no limite aqui. Não, não. Tá bom, tá bom. Agora eu não posso pegar mais aqui, viu, nerd. Seguiu do nosso lado. Me dá um segurado aí, que tem uns orbs bons aqui. Eu vou pegar pra encher meu resplendor. Aí encheu. Eu vou pegar. Vai para o meio agora né gente? Beleza, beleza. Vamos fazer do meio mesmo, vai fazer do meio mesmo, vai fazer do meio é mais fácil, vai fazer do meio é mais fácil, já mata agora. Cadê ele vou pegar a munição, vai pegar a munição. Carvalheira, sequência, sequência. Calma, calma, calma. Já foi, tu fez a ladrinha. Sim, mas sim, mas sim. Ah, já subi, já subi. Nerd, é você aqui mano. Ai nerd. Desce lá nerd. Vou botar o fogo nele Segura a flecha, segura a flecha Boa, vamos lá Vamos pegar a arma Vai lá galera Vá aí que mata esse Chocou um pouquinho, vai, vai, vai Morreu, morreu, morreu Boa galera Esse meio é bem mais fácil, cara Muito grande Aí peguei alguma Show de bola, show de bola, show de bola Peguei uma vez Porque tem uma dúvida, mas tá bom Depois eu vou fazer a sua conta Não passa ninguém não pelo portal aí galera Tem que poder gravar aqui o seu nome de vocês bonitinho Só um minuto Só um minuto que eu tô subindo aqui Peguei um órbito Não galera, é só Eu vou Vou lá na torre já E dá tempo aí né É, mas espera aí pra não poder gravar você Vou tentar não, depois eu faço vídeo de teste Vamos lá, todo mundo lá Todo mundo aí já Tchau 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 Tchau